Numa manhã de sol gelada, nós estamos aqui para saudar a primavera, homenagear a missilheira, uma vida plena. Hoje completa 75 anos, durante o amor, a poesia e a operação dos jovens. Vrai amanhã, vejo-vos subir no oriental firmamento, ó olho brilhante, ó olho luminoso, se bem-vindo, eu vos saúdo, vinde, ó glorioso, vinde até mim. Ó, como as cordas da tua lira me são familiares, aproximai-me de vós para que eu partilhe convosco a minha alegria, o cântico da minha alma. Ó sublime, estou deslumbrado, sinto o vosso amado filho, ó Pai do mundo, unge-me, purifica-me com os teus raios, coroa-me com a grinalda dos teus finíssimos fios de ouro, estende-me os teus calorosos braços, dá-me as tuas mãos, ilumina o meu rosto, o meu corpo e a minha mente. Reparto o calor do teu próprio bíblio com a alegria desmedida, o júbilo incontível que vai no meu coração, sempre desejoso de ti, sempre ansioso de te abraçar e de contemplar, sempre órfão e dependente da tua energia e dos imensos benefícios do brilho da tua luz solar. Certo que apenas sou a ínfima centelha da criação, mas sou humano, ó Deus inicial, e sendo homem sou, na tua imensa obra, a única das criaturas a quem deste o privilégio de pensar em ti e até um dia ser uno na mesma unidade universal. Eis-me, pois, posto às tuas ordens ao meu sol, para que a tua missão se cumpra em definitivo. É preciso agora ter muito cuidado com as palavras, pronunciá-las, olhando sempre, demoradamente, para o lado, como se fossem os nomes escancarados de amantes plantestinos, que é preciso guardar na carteira, porque, nunca se sabe, tu o disseste, quem ao fim da tarde nos poderá denunciar. Por isso, para cada sílaba, terei agora de encontrar um silêncio novo, porque do teu amor não sobrou absolutamente nada que possa encobrir os meus olhos, os olhos que foram teus e em que todas as madrugadas eu nascia. Queria apenas, por um momento, entender o que foi que te fez esquecer tão depressa o tempo que habitamos no lume das noites que pareciam só nossas, quando nos debruçávamos no parapeito das madrugadas e a cidade espalhava veneno nas margens do rio. Ouve, também tu morres agora todas as noites, um pouco mais, e em todos os lugares que te perderam, é triste o som das águas. A Alice Vieira, a Alice Vieira, acabamos agora de ler um poema de José Legeiro e Alice Vieira. No papel branco desenharei um sol, bem amarelo, e no alto de um monte, um enorme castelo, entre campos labrados e polvorei a terra de cavaleiros e de soldados. Às nuvens darei a forma de gente, e haverá quem pense que não são gente a sério, e ouvir-se-á, pela noite fora, os uivos. As palavras que eu peço aqui aos meus amigos, para se pronunciarem sobre esta grande poetisa, que hoje completa 65 anos de idade e mais de 40 anos de casos à poesia. José, tem-nos a falar. Alice Vieira, é uma poetisa que nos honra, é quem agradecemos, tudo aquilo que escreve, tudo aquilo que nos transmita, o calor das suas palavras, tudo aquilo que tem ensinado aos nossos jovens, e todo o amor que sente, uma mulher que vive o dia-a-dia, que nos transmite um sentimento profundo. Bem haja, Alice Vieira. Perante si, eu me curvo com muito respeito. Bem haja. A Alice Vieira já foi mais nova, meia-idade, e hoje completa 75 anos. Continua a ser atual, continua a pensar na juventude, a escrever para os jovens e não só. É o tipo de pessoas que todos devemos procurar ser. independentemente da nossa idade, procurar ser jovens, estar dispostos a trabalhar, a transmitir ideias, a ensinamentos para todos, e particularmente para os jovens. Obrigado, Alice Vieira. Obrigado, Alice Vieira. Eu conheci-vos nos anos 80, me recebesse em casa com o teu marido, Marcos Trigo. Pois estamos aqui. Logo às 18 horas, a casa da imprensa vai apresentar um livro da tua vida. Estará lá Marcelo Romero de Sousa. Vai ser também um momento especial, e é que estamos, poucos, unidos, mas fortes, num dia de primavera gelado, mas cheio de sol, de luz, que esta luz continua a inspirar a tua paesia, os teus livros. E termino com este mesmo poema que já aqui lembro-vos. Desenho. No papel branco desenharei um sol bem amarelo e no alto do monte um enorme castelo, entre campos lavrados e pularei a terra de cavaleiros e saudades. Às nuvens darei a forma de gente e haverá quem pense que são gente a sério e ouvir-se-á pela noite de fora os índios dos outros. Obrigado, meus amigos. Obrigado, Alice. que continuas a profissionar os teus livros. Vais em cima dos 80 ou 90 livros, como dissestes na feira domingo. Sei que continuas a trabalhar intensamente. Nós estamos aqui unidos contigo nesta manhã de primavera. Obrigado, Alice. Obrigado, Alice. Obrigado. Obrigado, Alice. Ok, Sr. António. Obrigado, Alice. Obrigado, Alice. Obrigada, Alice. Obrigada, Alice. O canal da felicidade e o dia que comemoramos neste dia do equinócio, o dia em que pretendemos transmitir e viver intensamente a amizade. A amizade é o sangue da sociedade, é aquilo que nos deve unir, que nos deve mover para atingirmos aquilo que de melhor tem a sociedade, é a felicidade. Há um pequeno país, um pequeno país que é o botão lá no conflito do mundo que tem como parâmetros a felicidade. Não vê, não faz o seu julgamento pelo rendimento interno, não faz o econômico, vale pela felicidade que o povo sente. É essa a felicidade que nós aqui queremos viver, que nós queremos partilhar com todos nós, essencialmente com aqueles que nos rodeiam, que nos amam. Hoje, que é internacional da felicidade e que nós conhecemos a felicidade da primavera. Hoje, em que comemoramos aqui uma grande escritora, Alice Vieira, que muito tem contribuído para divulgar a língua portuguesa, uma especialista na literatura em frente ao juvenil, que muito tem ensinado às nossas crianças. É com muito carinho que nós lhe transmitimos aqui o nosso abraço, que nós lhe transmitimos aqui por a nossa felicidade. A felicidade de a termos, a felicidade de a convivermos neste tempo sagrado. Junto à cabeleira de Nossa Senhora, hoje, como foi dito e muito bem, é o dia internacional da felicidade. Não quero dizer que já atingimos a felicidade. A felicidade é um ato de constante procura. Temos que acreditar e hoje em dia em que começa a primavera é um dia de esperança e os dias seguintes devem ser sempre de esperança na procura da felicidade. Esperando que sem falsos objetivos e financiados respectivas possamos atingir a felicidade. A felicidade do conjunto, a felicidade individual, a felicidade da nossa família, a felicidade da nossa sociedade num contexto mais reduzido e num contexto mais alargado. Que este dia se repita por muitos anos e que nós desejamos cada vez na medida de possível mais felizes.